Danilo Music, o moleque, ele é muito brabo Dinja no beat Novinha safada, essa novinha louca Novinha safada, essa novinha louca Ela bro tô lá em casa, pequeno papão na raba Novinha safada, essa novinha louca Novinha tarada, essa novinha louca Ela bro tô lá em casa, pequeno papão na raba Ela bro tô lá em casa, pequeno papão na raba O novinha é safada, essa novinha é louca Novinha é tarada, essa novinha é louca Ela brotou lá em casa pedindo tapão na raba Ela brotou, deixa baixinho assim ó Novinha é safada, essa novinha é louca Novinha é tarada, essa novinha é louca Ela brotou lá em casa pedindo tapão na raba Ela brotou lá em casa pedindo tapão na raba Aí, mas isso era o meu razão Aí, mas isso era o meu amor E aí, mas isso era o meu razão Vem, vem com a franga Vem que eu te empurro Vem com a franga Vem que eu te empurro Tá gostoso, tá sentando na pica Sentando gostoso em cima do meu pau Novinha Sapeca, gostou de fenomenal Novinha Sapeca, gostou de fenomenal Quico novinha Sapeca, rebola gostoso em cima do meu pau Novinha Sapeca, gostou de fenomenal Novinha Sapeca, gostou de fenomenal Quico novinha Sapeca, rebola gostoso em cima do meu pau Vem, vem com a franga Vem que eu te empurro Vem com a franga Vem que eu te empurro Tá gostoso, sentando na pica Sentando gostoso em cima do meu pau Au, 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 au Novinha Sapeca, gostou de fenomenal O novinho é essa peca, gostoso de fenomenal Que que o novinho é essa peca, rebola gostoso de cima do meu pau Vem, vem com a franga, vem que eu te empurro Vem, vem com a franga, vem que eu te empurro Tá gostoso, né, sentando na peca, sentando gostoso de cima do meu pau Eu vou te pegar, eu vou te pegar, andando gostoso de cima do meu pau Eu vou te pegar, pega, pega, andando gostoso de cima do meu pau Mas isso é o alto de comprasão O Nijaco Brito E aí Eu avistei uma novinha, confesso, me apaixonei Vinciei na tua sentada, agora quero replay Novinha, tu essa peca com a sentada envolvendo Te dei uma sentada, é que mexeu com a minha mente Confesso, quando eu te vi, confesso, me apaixonei Vinciei na tua sentada, agora quero replay Novinha, tu essa peca com a sentada envolvendo Te dei uma sentada, é que mexeu com a minha mente A banda que toca no seu paridão Chama até lá, vai, ela quer, ela vai Alô, Dudu Alô, meu parceiro Aire do Pinzeiro Deixa comigo, meu parceiro Eu avistei uma novinha, confesso, me apaixonei Vinciei na tua sentada, agora quero replay Novinha, tu essa peca com a sentada envolvendo Te dei uma sentada, é que mexeu com a minha mente Confesso, quando eu te vi, confesso, me apaixonei Vinciei na tua sentada, agora quero replay Novinha, tu essa peca com a sentada envolvendo Te dei uma sentada, é que mexeu com a minha mente Vinciei na tua sentada, é que mexeu com a minha mente Novinha, tu essa peca com a sentada envolvendo Novinha, tu essa peca com a sentada envolvendo Eu disse, solta na pressão All my friends are heathens, take it slowly My friends are heathens, take it slowly E bota meu piseiro pra tocar no palizão E bota meu piseiro pra tocar no palizão Isso é Dudu Isso é Dudu Hoje tem vaquejado, hoje vai ter piseiro Cachaça já tá no palo, hoje eu chego em casa Bebo, caí no desmanteiro Hoje vai ter pressão E bota meu piseiro pra tocar no palizão Hoje tem vaquejado, hoje vai ter piseiro Cachaça já tá no palo, hoje eu chego em casa Bebo, vai, tem condição Bora novinha, joga no rabetão E bota meu piseiro pra tocar no palizão My friends are heathens, take it slowly E bota meu piseiro pra tocar no palizão E bota meu piseiro pra tocar no palizão Isso é Dudu Alô, diga aí, Alex, pratos, paredões Alô, um no beat, mais um é nosso Tudo, bis, no dog do paredão Chama-te a pressão Seu safado, quero ver o estrago Se ninguém souber, a gente foda Tem medo de nada, gosta de pedir Gosta de saber que vai me ter no escondidor Acabar com mim, é pra tocar no paredão Acabar comigo, é pra acabar com mim Mais uma hora Isso é o que te vai, eu soube Caralho, só lança brava Acabar comigo, é pra acabar com mim Falou, diga aí, Alex, pratos, paredão Acabar comigo, é pra acabar comigo Alex Zane, pressão Eu conheci uma novinha, ela mora no interior Eu conheci uma novinha, ela mora no interior Pediu pra botar com força, mas eu boto com amor Pediu pra botar com força, mas eu boto com amor Pediu pra botar com força, mas eu boto com amor Conheci uma novinha, ela mora no interior Conheci uma novinha, ela mora no interior Pediu pra botar com força, mas eu boto com amor Pediu pra botar com força, mas eu boto com amor Acabar comigo, é pra acabar com mim Acabar comigo, é pra acabar com mim Isso é o que te vai, eu soube Caralho, só lança brava Caralho, só lança brava Caralho, só lança brava